Capítulo 8 – O preço da felicidade Futuro Aquela certamente foi as férias de verão, mais estranha que o Hugo presenciara até então, como de costume ele deixou uma semana de descanso, antes de voltar para a loja de varinhas do seu patrão Biara. No começo o Hugo pensou que seria, só questão de tolerar ver os piches uma hora ou outra, mas algo muito estranho tinha acontecido. Não era apenas ele que mudou mas sua mãe também, claro que não como seu filho. Dandara estava mais centrada, mais atenciosa, muito mais comunicativa, e com um visual mais apresentável. De cara o Hugo pensou que fosse porque sua mãe arranjara um bico de professora assistente e queria fazer pose, mas não. De fato Dandara mudara sua postura, enquanto ele estava fora em busca de uma cura pró-atlas, talvez fosse por ter conhecido o professor de defesa contra feitiços ou pela influência das elfas, mas algo de bom aflorou em sua mãe aquele ano, e então... Vai ficar aí me olhando ou vai ajudar? Ah foi mal, eu me distraí. E... deu pra notar. O que você estava pensando tanto e dá? Nada não. Dandara sorriu ironicamente, se não é nada não, por que tu tá pendurando a cesta de roupa pra secar? Ah! Foi sem querer. Então fala logo que tu tem moleque. Sabe? É que a senhora tá diferente ultimamente. Dandara sorriu, então é só isso? Tu também mudou um pouco e dá, mas eu não tu de cara feia não. Eu sei mãe, só tava comentando. Tá bem moleque, você não tem que me dizer nada não, seja lá o que aconteceu com tu esse ano. Até que te deixou menos turrão. Turrão? É horas, significa rabugento. Hugo deixa uma risada escapar, eu sei o que significa, só achei estranho a senhora usar. Eu hein? Não sou só tu, que aprende palavras chique não. E como a senhora arranjou o trabalho de professora? Ou melhor onde foi que aprendeu a falar assim? Ué! Na escola. Escuta já que tu tá tão interessado por que não vem comigo? Até seu trabalho. Sim, eu tenho que pegar algumas coisas lá, você pode me ajudar. Tudo bem então, faz tempo que não sai até a cidade. Embora tenha dito isso, Hugo apenas tinha em mente evitar os piches, já era de praxe eles aparecerem para a virada de ano, com a família Ipanema. Se ele aguentasse só mais um dia, poderia sair para sua temporada de aprendizado com o Biara sem maiores desconfortos. Assim ele e Dandara pegaram um ônibus até o centro, Hugo já havia esquecido o quão curiosa era a viagem de transporte público. Homens e mulheres com suas roupas variadas, indo e vindo de algum lugar, crianças que olham sonhadoras para as casas e prédios que passam pela janela, agora que estava ficando mais velho ele observava isso com mais atenção, ou será que era uma certa ponta de inveja que ele sentia? Nunca havia parado para pensar o quão tranquila era a vida dos não-bruxos, acordavam, saíam de suas casas, trabalhavam, estudavam, comiam lanches saudáveis e baratos que só os ambulantes sabem fazer. Apenas a monotonia tranquila e pacata do dia a dia, sem golpes de estado, conspirações, adolescentes desperdiçando seu poder com truques idiotas, não havia saci, não havia boto, não havia noré, sem amigos que te deixam na mão. Sem piches. Ei moleque, é esse ponto, vem. Foi mal, acho que me distraí. Hugo disseu e caminhou junto a Dandara, o que deu em você e dá? Nada demais, só fazia tempo que não vinha para cá. Tem tantas coisas que já tinha esquecido dessa parte da cidade. Você devia sair mais daquela escola. Eles não deixam você saírem de vez em quando? Sim, mas com tanta coisa para fazer lá, a maioria apenas fica na praia, e tenho muita coisa para estudar no tempo vago. Certo então, vem. A escola é aqui. Hugo olha para o prédio que Dandara indicou e quase não acreditou, ele imaginava que seria um lugar cedido pelo estado ou uma casa comunitária, mas não. Dandara o levava até um prédio de escritórios muito bem estruturado, segurança na porta, estacionamento interno, elevador, todo a um sistema de segurança com câmera de vigilância. Ignorando o olhar abobado de Hugo, Dandara falou com a recepcionista do andar, bom dia Roberta. Ah, bom dia Dora. Você veio pegar o material certo? Sim, eu trouxe meu filho para ajudar. Dandara dá uma piscadinha fazendo um movimento de varinha, e Roberta faz uma cara de entendimento, ok, então aqui está a chave e os cartões de identificação. Ao colocar o cartão na camisa e se afastar Hugo olha para Roberta, notando um pingente de esmeralda, vagamente conhecido. Então a jovem sorri, e ele diz a sua mãe com a voz baixa, ela é bruxa. Sim, mas vê se não sai dizendo em voz alta. Só tem alguns por aqui. Mas isso é um prédio de finanças, né? E... tem uma parte que trabalha com dinheiro, mas tem outras coisas também. Dandara vira em um corredor com várias salas e entra com o Hugo na sala número 14, B. Logo de cara ela foi em direção a um armário enorme, enquanto seu filho olhava a elegância da sala. É aqui que a senhora vai ensinar? Claro que não, aqui é só um depósito de material, a sala de aula é aí do lado. Ao abrir a porta ao lado da parede, Hugo sai em uma sala ainda mais ampla e confortável, as mesas em madeira firme, cadeiras acolchoadas e computadores portáteis, com uma enorme tela onde deveria haver uma lousa, a senhora sabe usar computador. Sei. Tu não sabe? Não, eles usam magia na escola e não computadores. Poxa e dá? Essa tua escola é bem devagar. Os granfinos daqui usam isso até para ganhar dinheiro. Acho que essa coisa de internet, veio para ficar. Hugo olha a Dandara com uma clareza maior, definitivamente sua mãe havia evoluído magicamente aquele ano, e é isso que a senhora faz aqui. Tecnicamente sim, mas ainda tô aprendendo a ensinar. A Verônica é minha professora. Não pera? Acho que se diz instru. Alguma coisa. Instrutora. Isso. Tu tá esperto moleque. Os dois riem, então uma garota mais ou menos da idade de caimana, entra na sala, opa. Beleza, Dandara? Oi, Verônica. Eu vim pegar o material pra doação. Ah, beleza. Pensei em te ajudar, mas parece que já arranjou alguém. Esse é meu filho. Hugo. Hugo olha para Dandara, depois se vira para Verônica. Olá, El. Bem. É um prazer conhecer lá. Aposto que você deve estar pensando nossa. Essa pirralha é mesmo uma instrutora. Hugo deixa um sorriso escapar, de fato o visual da garota deixa a desejar. 1,65m de altura, cabelo preso em rabo de cavalo, deixando uma franja pender sobre o rosto, calça e camisa de escritório completamente desarrumada. Se sua mãe não tivesse dito que essa garota é uma instrutora ele nunca adivinharia, se não fosse pelos cabelos castanhos com mechas vermelhas, Hugo certamente diria que era uma segunda caimana, claro que sem orelhas élficas. Bem, então já que vocês já se conhecem vou juntar as coisas. Beleza, Dora? Eu posso ajudar se quiser? Não tudo bem, eu já deixei tudo no lugar já, só vou precisar que o Hugo faça as coisas de vocês. Ah! Então ele é como a gente. Enquanto Dandara voltou pra sala ao lado, Hugo foi tomado de uma estranha sensação, foi por um breve instante, mas ele pôde ver um brilho cintilar da retina de Verônica. Agora ele olhava quase de um jeito obsceno, como se seus olhos ultrapassassem roupas e carne até ler sua alma, vô. Você também é bruxa? Não, eu estou mais pra uma médium. O termo certo é amplito, mas é mais fácil de entender se pensar que sou uma médium espírita bruxa. E por que você trabalha como instrutora? Na real eu não trabalho, tu apenas ajudando a dona daqui. Como ela mora lá perto de casa, minha professora de magia espiritual, me disse pra vir aprender mais sobre o mundo moderno. E o que há de diferente entre um bruxo e você? Fácil carinha, você usa varinha e eu uso a minha aura. Como assim? Tá legal, faz o seguinte, conjure uma faca e joga em mim. Tu tá moluca? Dandara olha para ver o que os dois estão discutindo, mas ao ver Verônica rir ela volta a separar o material, relaxa carinha eu vou desviar, beleza? Tem certeza disso? De boa, pode jogar. Mesmo ainda não tendo aperfeiçoado isso, posso desviar facilmente de uma faca a essa distância. Se você diz, então aqui vai. Hugo mirou no ombro da garota com medo de realmente acertá-la, mas assim que a faca saiu de sua mão, ele viu Verônica se mover para voltar ao centro da mira, porém já era tarde e a faca já não estava mais a seu alcance. Ela disparava em direção da garota desarmada. Hugo não sabe se foi pelo medo ou choque, mas pôde ver claramente quando a garota gerou o corpo, como em uma dança a milímetros da lâmina, quase como uma odalisca, deixando a faca passar por seus braços e cabeça, com uma sutileza exótica. E então lá estava ela, não com uma faca na mão mas sim com um leque, toda o tive em uma poise de lei de inglesa. Isso. Foi. Irado. Né? Eu ainda não dominei totalmente, mas quando conseguir poderei resviar de qualquer coisa em um raio de 10 metros. E como você faz isso? Verônica fechou aqui transformando-o em faca, beleza aqui vai, primeiro eu concentro minha percepção corporal, depois aumento a velocidade do pensamento para dar a sensação de câmera lenta. Já a faca obviamente eu alterei a composição e formato. Nossa. E tudo isso sem varinha? Isso é graças a magia espiritual, não é que eu não use varinha, mas sim que eu não preciso dela para feitiços de alteração. Se eu fosse conjurar uma bola de fogo, aí sim teria que usar a varinha. Hugo olha para Verônica com receio, mas enfim pergunta, e você pode me ensinar. Você tem quantos anos meu chapa? Faço 16 em fevereiro. Faço 16 em fevereiro. Então talvez seja possível. Ano que vem a senhora Iracema e a senhora Iemanjá vão abrir uma escola de magia espiritual no Acre. Porém como você já deve estar estudando seria melhor esperar, até porque não é muito seguro usar esse tipo de magia. Mas ainda assim eu poderei aprender depois de terminar a escola. Claro, leva só um dia para despertar o caminho espiritual, o problema será você aperfeiçoar. Se não enlouquecer antes. Enlouquecer? Ah! Esquece é melhor você esperar e quando terminar você aparece lá. Em moleque vai ajudar ou não? Ao escutar a voz de Dandara Hugo e Verônica vão até a sala do depósito, e o que eu faço? Tenta diminuir tudo isso e juntar em uma só caixa. Hugo pensa um pouco, então com alguns acenos compacta todas as 20 caixas em uma única, nada mal carinha. Você já aprendeu fazer feitiços não verbais? E? Pode-se dizer que eu aprendi por acaso. Hugo sabia que na verdade era mais mérito de sua varinha do que dele, mas decidiu não contar muito sobre a varinha escarlate a uma desconhecida, porém mais uma vez Verônica olhava para ele com o olhar penetrante, como se de alguma forma ela enxergasse bem mais do que aparentava. E por fim ela caminhou até a caixa e com a mão vazia, reduziu o tamanho da caixa até virar uma caixinha de fósforo, e entregou a Hugo, aqui, suponho que você saiba aumentar depois, certo? Isso também foi um feitiço não verbal? Verônica deu uma piscadinha em resposta ao Hugo, depois deu um abraço em Dandara, bem Dora, a gente se vê em janeiro pró-treinamento. Foi legal te conhecer carinha, mas tenho que ir. Após se despedir Hugo e Dandara pegaram o elevador para o térreo, Ei mãe, por que a Verônica chama a senhora de Dora? Ah! Isso é por conta de um livro. Ela diz que eu sou uma garota normal que caiu em um mundo estranho, cheio de gente esquisita e problemática. Hugo riu, acho que ela deve estar se referindo ao mágico de Oz, mas eu também estou vendo as coisas desse jeito ultimamente. Tu já é a terceira pessoa que me diz isso esse mês. E a senhora ajuda outros bruxos a aprender a usar o computador? Quase isso, não é só bruxos que tem por aqui não moleque, a dona desse prédio trabalha não só com a gente, como também com o pessoal da sua escola. A Verônica disse que eu era boa em explicar as coisas com calma, já que eu demorei tantos anos para aprender, então me arranjou esse emprego. Mas essa não é a sua escola de português. Claro que não moleque. Só vim para pegar o material que a dona deu para a nossa escola. Ela ajuda a manter o projeto de realfabetização, e a Verônica vai ter que ir para uma escola qualquer de vocês. Por isso ela está me treinando para assumir o lugar dela, aqui e lá na escola. Então a senhora tem dois empregos? É lógico, né, Ida? O pessoal daqui só pode aprender uma vez por semana, o resto eu fico na escola de apoio. Realmente Dandara mudou muito nos últimos meses, a influência das elfas da Vila Ipanema certamente causou aquilo, pensou Hugo. Ao sair do prédio ele olhou de fora a toda a magnitude do edifício da Corporação Veranede, dizendo para si mesmo, tolerar os piches. Até que é um preço baixo a se pagar. O que é um preço baixo a se pagar? Deu melhor. Ao sair do prédio ele olhou de fora olheu de fora. Obrigada, Ouha, Ouha. Obrigado.